Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A operação rodovida realizada em todo o país é feita para prevenir e evitar acidentes nas rodovias federais, durante os feriados de fim de ano, férias escolares e carnaval, quando o movimento nas estradas é intenso. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, faz um balanço dessa ação que ocorre até o dia 5 de março. A operação rodovida é um esforço articulado de todo o governo federal para reduzir os acidentes de trânsito nesse período mais crítico, das férias e do carnaval. A Polícia Rodoviária Federal já conseguiu apurar que nesse início de operação houve uma redução de 10% comparado aos outros anos dos acidentes mais graves. Foi possível graças ao esforço de cada ministério em sua área de atuação, seja ela na fiscalização ou nas campanhas de conscientização e educação de todo o trânsito. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho